Na manhã desta sexta-feira, a Secretária de Educação e Primeira-Dama do Estado, Regiane Dias, veio à região norte do Estado para uma reunião com os gestores das escolas estaduais da Planície Litorânea. A visita tem o objetivo de analisar todos os problemas das escolas e aproximar a gestão escolar da administração da Secretaria de Educação. Nós estamos saindo dos gabinetes, literalmente, indo em loco ver a situação das escolas do Estado do Piauí. Fizemos a primeira rodada de conversa na região de Oeiras e agora nós estamos aqui na Parnaíbe também com os municípios interligados aqui à nossa agréia. Queremos ouvir quais as dificuldades, quais os problemas. Queremos construir juntos com a comunidade escolar as soluções. Então, esse é o objetivo principal da reunião. Claro, nós estamos em uma situação de início de governo. Eu só estou com 23 dias que assumi a Secretaria de Educação e é bom lembrar com muitos problemas. Herdamos, por exemplo, situações de um nível muito alto de endividamento da Secretaria de Educação. Antes da reunião, a secretária visitou a Escola Padre Vieira, conhecendo as instalações, toda a estrutura física e as necessidades da instituição educativa. Segundo o gerente regional de educação, todas as necessidades de todas as escolas que fazem a planície litorânea já foram repassadas para a Secretaria de Educação. Na verdade, toda a demanda da gerência já foi pontuada na SEDUC, de forma interna, administrativamente falando. A Secretaria já tem conhecimento de todas as nossas demandas e agora, mais do que aproveitável a vinda da Secretaria para que ela possa estar demandando com a gente aqui em loco para atender a essas demandas, se não na sua totalidade, mas na parcialidade que dá para começar o período deletivo como nós começamos. Ainda segundo a Regiane Dias, o governo irá chamar novos professores que foram aprovados no último concurso. Estamos chamando agora 700 do concurso e mais mil do teste seletivo. Então, a tendência é que a gente consiga normalizar toda essa situação. Eu sei que os pais estão apreensivos, mas eu quero aqui garantir que nós já estamos trabalhando para normalizar. Inclusive, agora, quarta-feira da próxima semana, já vai ter uma solenidade de posse dos 700 concursados e nós vamos colocar professores onde realmente precisa. Já fizemos todo um trabalho de reordenamento da rede, lotação de professores, já temos uma ideia da necessidade.